Boa noite meu povo! Pessoal, tô passando aqui pra poder recomendar pra vocês um documentário muito legal, talvez o melhor documentário que eu já assisti no Netflix, sobre o tema de alimentação, saúde, bem-estar. Antes de mais nada, eu sei que tem gente aí, que tem dinheiro que fez seu olho. Fui pros matos hoje, roçar lá na minha agrofloresta, e aí tomei uma beijoca de um marimbondo, tava manejando a bananeira, meti o facão na palha da bananeira na folha, e aí não vi que tinha uma casa. Menino, perna pra quem te quer, mas tomei esse beijinho aqui, ó. Um só, viu? Um só, o olho já quase fechou, imagine. Até tomei um antialérgico aqui, porque o negócio não tá diminuindo não. Mas é isso, eu vou mostrar pra vocês aqui agora, o documentário, tá bom? Assistam, quem quer entender, quem quer aprender, e não ser influenciado por muitos outros documentários que são tendenciosos, eu acho que esse aqui, né, eles foram, tiveram, acertaram, né, um bom senso muito grande, tem muito a ver com minha linha de trabalho, vocês vão ver que muito do que eu falo tá aí nesse documentário, então assistam, tá bom? Aí, pessoal, esse que é o documentário que eu falei, os segredos da alimentação, muito legal, ó, curti 1 hora e 19 minutos só, é o documentário mais, mais bacana que eu assisti nos últimos tempos, tem uns outros que são muito tendenciosos, ou que são muito, fazem muito terrorismo nutricional, isso aqui tem muito, muito a ver com a linha que eu trabalho, e também tem a ver com...